Estúdio FJR É o Juca, tá? É o Juca, tá? Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Ela porta várias pratas Linda e dependente com as amigas ela em brasa Por baixo do biquíni a marquinha tá confirmada Malote na bolsa, ela quer baile, ela quer praia Tomando uma gelada só pra relaxar Mexendo no iPhone e fumando Nicky Pra tirar a selfie de Juliette Essa mina é nível A Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Ela porta várias pratas Lindo independente com as amigas ela em brasa Por baixo do biquíni a marquinha tá confirmada Malote na bolsa, ela quer baile, ela quer praia Tomando uma gelada só pra relaxar Mexendo no iPhone e fumando Nicky Atira a serva de Juliette Essa mina é nível A Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce Vibe da Zona Leste Piz tatuagem, combina tudo que veste Bubu Maria Aguixa enlouquece os moleque E quando grave bate com as amigas ela desce